Vem-te, ó Deus, em meu anselho, socorre-me sempre glória, glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, amém. Aleluia. Amém. 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 com vigor teus inimigos, tu és crícipe desde o dia em que nasceste, na glória e esplendor da santidade, como ovário antes da aurora eu te gerei, jurou o Senhor e manterá sua palavra, tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem do rei Melquisedeque na nossa destra está o Senhor e lindos dias, no dia da ira esmagarás os reis da terra beberás água corrente no caminho, por isso seguirás de fronte erguida glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, amém Jesus Cristo é sacerdote eternamente, segundo a ordem do rei Melquisedeque, aleluia é nos céus que está o nosso Deus, ele faz tudo aquilo que quer, aleluia não há nós, ó Senhor, não há nós, ao vosso nome, porém, seja glória, porque são os céus que está o nosso Deus, ele faz tudo aquilo que quer, aleluia não há nós, ó Senhor, não há nós, ó Senhor, não há nós, ó Senhor, não há nós, é nos céus que está o nosso Deus, ele faz tudo aquilo que quer, aleluia todos eles são obras humanas, tem boca e não podem falar, tem olhos e não podem ver, tem nariz e não podem cheirar, tem ouvidos não podem ouvir, tem mãos e não podem pegar, nem um som sua garganta produz, nem um som sua garganta produz, com eles serão seus autores, que os fabricam e neles confiam, confia em Israel no Senhor, ele é teu auxílio e escudo, confia em Israel no Senhor, confia em Israel no Senhor, ele é teu auxílio e escudo, confia em Israel no Senhor, ele é teu auxílio e escudo, o Senhor se recorda de nós, o Senhor abençoa seu povo, o Senhor abençoa Israel, o Senhor abençoa Israel, o Senhor abençoa Israel, abençoa aqueles que o temem, abençoa pequenos e grandes, o Senhor multiplique a vós todos, a vós todos, a vós todos também os seus filhos, Céus e os Silence, abençoa vocês o Senhor, Do Senhor que criou o céu e terra Os céus são os céus do Senhor Mas a terra ele deu para os homens Não vos ouvem os mortos, Senhor Nem aqueles que descem ao silêncio Nós ouvimos, porém, lhe dizemos Ao Senhor desde agora e nos séculos Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora é sempre, amém É nos céus que está o nosso Deus Ele faz tudo aquilo que quer Aleluia Celebrai o nosso Deus Servidores do Senhor Vós os grandes e os pequenos Aleluia 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 Pois são verdade e justiça Os juízos do Senhor Aleluia 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 Celebrai o nosso Deus Servidores do Senhor Aleluia 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 Exaltamos Exaltamos de alegria Demos glória ao nosso Deus Aleluia 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 Sua esposa Sua esposa Sua esposa se enfeitou Se vestiu de rio puro Aleluia 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 Glória ao Pai E ao Filho E ao Espírito Santo Aleluia 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 Que nos aleluia Quanto a nós, devemos continuamente dar graças a Deus por vossa causa, irmãos amados do Senhor. Pois Deus vos escolheu desde o começo para ser de salvos pelo Espírito que santifica e pela fé na verdade. Deus vos chamou para que, por meio do nosso Evangelho, alcanceis a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. É grande o Senhor e é grande o seu poder É grande o Senhor e é grande o seu poder Seu saber é sem limites E é grande o seu poder Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo É grande o Senhor e é grande o seu poder Saindo Jesus de sua terra Percorria as aldeias vizinhas E pregava o Evangelho do Rei A minha alma engrandece ao Senhor E se alegrou o meu Espírito em Deus, meu Salvador Pois Ele viu a pequenez de sua serva Desde agora gerações hão de chamar-me de bendita O Poderoso fez em mim maravilhas E santo é o seu nome Seu amor de geração em geração Chega a todos que o respeitam Demonstrou o poder de seu braço Despeçou os orgulhosos Derrubou os poderosos de seus tronos E os humildes exaltou De bem saciou os famintos E despediu sem nada os ricos Acolheu Israel, seu servidor Fiel ao seu amor Como havia prometido aos nossos pais Em favor de Abraão e de seus filhos para sempre Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém Saindo Jesus de sua terra Percorria as aldeias vizinhas E pregava o Evangelho do Rei Louvor e honra a Cristo que vive eternamente para interceder por nós E que dá salvação àqueles que por seu intermédio se aproximam de Deus Permes nesta fé e imploremos Lembrai-vos, Senhor, do vosso povo Sol de justiça Sol de justiça Ao cair desta tarde Nós vos pedimos por todos os homens e mulheres Para que vivam as alegrias da vossa luz que não se apaga Lembrai-vos, Senhor, do vosso povo Conservai a aliança que selastes com o vosso sangue E santificai a vossa igreja Para que ela seja imaculada Lembrai-vos, Senhor, do vosso povo Senhor, do lugar em que habitais Lembrai-vos dessa vossa comunidade Lembrai-vos, Senhor, do vosso povo Dirigi no caminho da paz e do bom êxito Os que se encontram em viagem Para que cheguem ao seu destino com saúde e alegria Lembrai-vos, Senhor, do vosso povo Recebei, Senhor, as almas dos nossos irmãos e irmãs que morreram E concedei-lhes vosso perdão e a glória eterna Lembrai-vos, Senhor, do vosso povo Recolhemos agora nossos louvores e pedidos Com as palavras do próprio Cristo Lembrai-vos, Senhor, do vosso povo Amém Amém. 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 O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Pide em paz e que o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Oh Virgem Mãe, Tu que és a Mãe de nosso Senhor Jesus Cristo, inspiramos a ser vocês ao Espírito Santo. Para que Ele possa gerar Jesus em nossas almas e seja o centro de nossas vidas. Amém. Amém.